Lucas Souza volta a falar do fim do casamento com Jojo Toddynho e reclama da internet. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O que a gente vê, principalmente, é o que eu vejo nas redes sociais. De uma certa forma, você não busca também um pouco dessa escalação? Não, 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 não. Eu acho que assim, eu acho que esse tipo de polêmica, polêmica envolvendo briga, eu não acho legal para ninguém, entendeu? Eu acho que se acontecer, aconteceu. Você tem que brigar pela sua verdade, você tem que se posicionar e você tem que falar as suas coisas. Mas esse tipo de polêmica, de briga, não é o meu intuito que eu tenho para a minha vida na internet, entendeu? Eu viver disso, viver de briga, porque até o momento vai... Isso pode até ser bom para algumas pessoas, mas vai chegar um momento que o público fica saturado disso, sabe? Falar, ah, de novo, fulano brigando contra fulano tal. Ah, o público gosta de ver a treta, mas a pessoa ficar alimentando toda hora aquilo, acho que fica saturado, sabe? Eu queria um pouquinho lá atrás, antes da gente começar, obviamente, como que você conheceu a Jordana? Como que foi esse envolvimento seu com a Jojo? Então, eu morava em Curitiba, né? Na época. E aí, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, que eu tinha terminado o relacionamento com uma menina muito gente boa, por sinal. Terminei o meu relacionamento e falei, pô, ah, vou dar um ar para a minha cabeça. E aí, porque eu sempre trabalhei desde muito cedo, sabe? Muito, muito cedo. Então, a minha preocupação, porque a gente passava tanta necessidade dentro de casa, eu passava tanta necessidade, porque, e aí eu botei logo cedo, logo desde pequeno, que eu ia ter um futuro promissor, que eu ia ter uma condição de vida boa, que eu ia poder dar uma condição de vida boa, como eu dou hoje para a minha mãe, para a minha família, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E aí, muitas coisas da minha vida, durante a minha adolescência, durante a minha infância, eu fui atropelando. Atropelando, porque a gente, tipo assim, eu com nove anos, a gente morava, sabe de onde que eu sou? Sou lá do interior de Curitiba, que é Mariental, que é um município de 3 mil habitantes. E aí você conheceu a Jojo em Curitiba ou no Rio de Janeiro? Foi no México. Aí eu vou chegar nessa... Aí, tipo, venho de uma origem muito... E aí eu sempre trabalhei, 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 trabalhei e não tinha tempo de viajar, né? Aí foi quando eu viajei, resolvi fazer um tour aí pela América do Sul, fiz o tour e eu falei, pô, vou terminar o tour lá no México. Aí terminei o meu tour lá no México, cheguei lá no México, fiquei em Cancún. Aí, por coincidência, ela também estava lá. E aí foi que a gente se conheceu, se conheceu e aí acabou fluindo e foi desenrolando todas as coisas. Conheci ela lá e aí voltei pra Curitiba, continuei o meu trabalho normal, né? Ela se relacionou com outra pessoa depois, mas depois acabou que a gente voltou a se relacionar e aí as coisas foram fluindo, né? Foram fluindo, eu vim, mas aí a gente casou, só que eu não estava conseguindo a minha transferência no quartel. De Curitiba pro Rio de Janeiro? De Curitiba pro Rio de Janeiro, eu não estava tendo muito problema. Porque assim, aconteceu várias, várias situações de o pessoal me barrar, de me barrar, não, não vamos dar transferência pra esse cara, vamos esperar ou ele pedir pra ir embora, ou ele querer permanecer aqui, mas ficar afastado da esposa dele. Aconteceu várias, várias, várias situações e ameaças, veio generais querendo o apoio político. Então, acabou que foi uma luta pra eu ser transferido pro Rio de Janeiro. Aí eu fui transferido pro Rio de Janeiro e aí as coisas, a gente morou um tempo junto e depois aconteceu todas as coisas que aconteceu, né? O casamento de vocês foi um casamento dos sonhos, né? Porque teve ali a tua família, a família da Jojo também, enfim, amigos e tudo depois do casamento, parece também que vocês não tiveram muitos momentos ali bacanas, principalmente por causa dessa questão de fãs que ficavam também monitorando vocês, né? Então, era toda hora, tinha o nosso casamento, o casamento foi um casamento que foi muito bonito, eu acho que tudo, eu acho que o clima do casamento assim foi muito bom, sabe? Mas foi um perrengue pra eu poder casar de farda, a gente, o exército não queria deixar eu casar de farda, meu comandante não queria deixar eu casar de farda. Mas por quê? Porque ele falou que eu ia expor a força ao ridículo. Ao ridículo por quê? Porque eu estava casando com uma mulher fora do padrão. Ele falou que eu ia expor a força ao ridículo. E tipo, pra mim, aquilo, eu falei, não, eu não preciso, cara, eu vou bater, eu não quero nem saber se eu perder emprego, eu não quero nem saber, eu vou me casar fardado. E eu casei sem autorização do exército, casar fardado. A gente ficou super nervoso, querendo, pô, da repercussão de tudo aquilo, sabe? Medo de no outro dia eu voltar e eu ser expulso, ou ser preso, porque eu desobedeci uma ordem, né? Que a ordem não era eu não casar fardado. E eu fiz tudo que tinha num casamento militar também, né? Botei o teto de aço, aí o meu teto de aço era composto por... Porque eu tenho muitos amigos militares, né? Toda minha vida foi isso. Eu tinha, tipo assim, 16 pessoas no meu teto de aço. Aí o pessoal começou a meio que, tipo assim, amigo. Falou, pô, irmão, eu quero muito ir no teu casamento, mas eu tô com medo, tô com receio, porque o meu comandante me pressionou pra eu não ir fardado. Aí o pessoal, ah, vou desistir. Não vou. Onde começaram as brigas? E por que começaram as brigas? Não, acho que foi um determinado ponto, assim, que vai acarretando situações e vai desgastando o relacionamento, né? Mas assim, durante o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento muito saudável, assim, sabe? Não posso... Até determinado momento foi muito saudável a nossa relação, assim. Até determinado momento foi... A gente conseguia... Em qual momento? E assim, você consegue entender em qual momento parou de ser saudável? Ah, eu acho que dos dois meses pra cá, dois meses pra cá, a gente começou a entrar em confronto. Ela tem uma personagem muito, muito, muito forte e eu também tenho uma personagem extremamente forte. Eu sou... Não sou... Não vou falar que... Não vou ficar, ah, eu sou bom, sei lá. Não, eu sou um cara extremamente, tipo assim... É... Você é extremamente... É, extremamente ansioso com as coisas. Acho que foi até isso, ela também ansiosa, mas eu sou um cara muito ansioso, imediatista pras coisas. Se eu quero que uma coisa aconteça, vai acontecer agora. Muitos momentos também, eu sou... Ah, eu vou lá, bato de frente, quero que a minha verdade... Entendeu? Então, ela também... Também provocativa. Advocativa, os dois... É, exatamente. Mas assim, até um momento a gente tava conseguindo conciliar as personalidades, né? Porque o amor supera qualquer coisa. Mas eu, por ter muito... Eu me abstei muito, assim, pro relacionamento dar certo. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer... Não, isso eu não posso aceitar, isso eu não posso aceitar. Então, foi aí que começou a surgir as brigas. Tá. E o que aconteceu realmente? Porque toda a história começou a partir de um print que você falou que você tinha. E aí, esse print, no final, tinha no modo temporário lá do WhatsApp. E aí, ela queria o print. Foi do Instagram. E aí, me conta. É, do Instagram. Ah, então, foram, tipo assim, várias situaçõezinhas que aconteceu. Essa história do print, que eu já contei, né? Que... Que o soldado... Tava lá, tipo, determinado dia eu recebi uma mensagem no meu direct, que eu nunca vejo abrir a mensagem de modo temporário, o print, do cara. Esse policial. Que, tipo assim, mandou o print do parabéns que ela tinha mandado acalorado. Falando, ah, meu gorila. Beleza. Falando um monte de coisa. O que que estava escrito? Pode falar. O que que estava escrito na mensagem? Não, estava escrito coisas muito particulares dos dois, entendeu? Estava escrito coisas muito particulares dos dois. E aí, eu recebi esse print. A gente teve uma discussão, terminou, encerrou e depois voltou e se reconciliou. Só que o problema foi, ela ter voltado, depois de ter me magoado com essa situação, ela ter voltado a seguir esse cara. Quando ela voltou a seguir esse cara, pra mim, tipo assim, foi um chute na bunda, entendeu? Eu entendi, mas você tem certeza que esse print foi ela, que essa mensagem foi ela que mandou? Sim, porque depois eu chequei. Depois eu chequei. Eu tinha, ela tinha todas as minhas senhas, todas, todas, todas. Eu não acessava o celular dela. Ela acessava o meu pra tudo, pra tudo, pra tudo. E tem stories dela mostrando que ela acessava o meu celular pra tudo. E aí, eu fui e acessei o celular dela. E realmente vi que tinha conversa com o cara. Ah, então você chegou a acessar o celular dela. Você viu, então, as mensagens aonde? No WhatsApp? No Instagram. No Instagram. Tá. Aí foi isso. Porque ela desmente, ela fala que você não viu. Então. Mas isso aí, aí isso é um problema, porque eu posso citar nomes. Mas eu não vou citar nomes. Eu não... Ô Felipe, eu falei hoje, no programa que eu participei, que eu quero seguir a minha vida. Eu tô falando sobre isso, tô falando sobre isso, pra encerrar esse ciclo. Eu acho bom, eu acho que você deve deixar isso claro, que você não vai falar mais sobre isso. Mas a gente tá aqui e a gente quer conversar também. Sim, sim, sim. Entender tudo, né? Não, mas eu só... Mas deixar claro que talvez você não vai falar depois. É, não, só te contar o meu pensamento que eu tenho. Eu quero encerrar esse ciclo e da maneira que foi encerrado, eu tava pilhado. Eu tava... Eu não tava bem, entendeu? Porque as pessoas chegavam pra mim e tinham uma versão da história. Nessa versão da história, eu posso ter errado. Com certeza eu posso ter errado. Mas eu não fui o motivo. Eu nunca tive, durante o relacionamento, eu nunca tive falta de respeito com ela. Então, isso ali... E aí eu... Aí eu não... Tu sabe, já me convidaram pra vários programas e eu não tava participando de programas. Porque, realmente, quando eu tava no quartel, meu foco era outro. Não tava... Não tinha entrado no mercado publicitário ainda. Eu tô entrando agora. Eu saí sexta-feira do quartel. Sei. Saí sexta-feira. E aí... É... Cara, e aí, tipo, pra mim ficou muito mal resolvido, assim, sabe? E eu sei que agora eu comprei uma... Quando você disse que ficou mal resolvido, você se reconciliaria, por exemplo, com a Jojo? Não, 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 não. Eu acho que, assim... A gente não pode ter uma vida com uma rixa eterna como uma pessoa, entendeu? Eu discordo disso. Eu acho que a gente tem que praticar o perdão. Eu sou a favor do perdão. Porque o perdão não é nem sobre... Não é sobre... É... Sobre a pessoa. Mas sim sobre você. Pra você não carregar aquele negócio no peito. Pra você não ser uma pessoa rancorosa. Pra você não ser uma pessoa... É... Vingativa. E eu não sou... Uma pessoa rancorosa. Uma vez eu estive com ela. É... Aqui em São Paulo, inclusive. Ela falou muitíssimo bem de você. Muitíssimo bem. Em nenhum momento a Jojo Toddynho falou algo ao contrário. Ela me disse que ela te amava muito. Inclusive falava... Meu menino e tal. É... Hoje, você meio que expôs, inclusive, algumas questões íntimas de vocês. Eu? É, você falou sobre... É... Que ela pedia pra enforcar. Não, eu não... Não fui eu que falei isso, não. Foi ela que falou isso. Eu não falei em nenhum momento isso. Nenhum momento. E isso acontecia? Não, mas quem falou isso... Só deixando bem claro. Que eu não falei nem nada sobre a nossa intimidade. Quem falou isso e que tá viralizando aí na internet... Ela falou sobre... É, questão de... Ela não gostava de um cara carinhoso. Ela gostava de um cara que enforcasse ela. Isso que tá rolando. Não tá rolando aí? Tá rolando muito isso. É... E ainda no final da live ela terminou. Ah, vou utilizar os presentes que você me deu com outro cara. Ela termina assim. Cara... Eu não quero nem saber se ela vai utilizar com outro cara. Cara, isso pra mim é insignificante. Só o que eu quero saber é que o público saiba quem é essa pessoa e quem é o Lucas. Porque o Lucas não é um cara que ficou com a Jojo pra querer fama. Isso que eu bato na tecla. Isso que eu bato... Isso não é... Isso não... Você não casou com ela pra isso, né? Não. Gente, a Jojo não é uma pessoa cativante? Demais. 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 Ela não é uma pessoa que é gostoso de estar próximo? Inclusive, Jojo, o espaço tá mega aberto pra você também. Se você quiser dar sua versão, a gente tem que ouvir sempre os dois lados. Assim, fica aberto. Então, cara... Ela é muito cativante. Ela é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa incrível. Aparentemente. Sim, incrível. Aparentemente. E foi isso que me cativou. Porque, Felipe, eu sou uma pessoa muito... É que as pessoas, tipo assim, me conhecem como... É... Devido a ela. Tipo assim... As pessoas... Não sou igual o cara você que tem história no jornalismo. Que já participou de vários programas. Que também já participou de reality show. Você tem história. O pessoal sabe o Felipe. Então, quando o Felipe fala... Que eu já ouviu você falando da Deolane. Não sei se pode falar. Mas... Quando o Felipe fala da Deolane, as pessoas sabem qual que é o seu pensamento sobre as coisas. Mas quando eu falo do Jojo Todinho, qual é a imagem que eles têm? Que é uma pessoa que quer biscoito, que é uma pessoa interesseira. Não. Eu quero contar qual que é a minha verdade sobre as coisas. Eu não tô. Eu quero, tipo assim... O que eu mais quero... O que eu mais quero é... Você saiu com algum prejuízo financeiro dessa história? Olha... Eu... Durante, tipo assim... Eu sempre fui um cara muito organizado com as minhas... Eu sou economista, né, pai? Esquece. Ah, você também é formado em economia? Não. Eu tô quase me formando, mas eu sou. Ah, é? Que legal. Não vivo da internet, não. Então, eu sou economista. Então, eu tenho uma gestão, assim, das minhas finanças. E como eu falei pra você, eu estruturei a minha família. Hoje, minha mãe mora num lar super confortável. Meu irmão mora num lar super confortável. Se eu precisar de dinheiro, eu tô... Então, eu conheci ela em uma viagem internacional, Felipe. Pô, uma viagem internacional de 30 dias que eu fiquei fora. Que eu conheci todos... E eu viajo pra tudo que é lugar pra viajar. Se eu não viajo, agora eu vou viajar mais. Porque eu era muito preso no quartel. Então, eu tinha uma empresa de licitação que eu tive que fechar. Agora, por causa... Quando eu assumi a função administrativa no quartel. Quando eu assumi uma função administrativa no quartel, eu tive que fechar essa empresa. Porque eu não podia ter o CNPJ no meu nome. E, cara, questão financeira. Eu sempre fui bem sucesso. Eu tenho 22 anos. Desculpa, pode parecer arrogante aqui. Mas eu não quero que pareça. Mas eu realmente tenho que falar. Tem 22 anos. Gente, ninguém, com 22 anos, que teve a mesma história, que passava fome na infância, que tudo, que não teve grandes oportunidades da vida, que batalhou pra caramba, tem a condição financeira que eu tenho. Eu posso, se eu quiser, ficar 30 dias sem trabalhar. Agora é por causa que quando você trabalha com empreendimentos... Só 30 dias? Não, quando você... Não, é porque... Não, sim. É porque quando você trabalha com empreendimento, você não pode ficar. Mas se eu quiser ficar 30 dias em Nova York, eu vou, fico. É tipo, eu posso ficar... Eu posso fazer as coisas. Até porque a gente sempre viu você presenteando a Jojo com presentes bons, presentes caros, presentes que realmente são presentes que toda mulher gostaria de ganhar. Sim, sim. Mas isso é muito da minha característica. Ô, Lucas, logo que vocês casaram, começou um movimento ali na internet muito ruim. Das pessoas falando mal de você. Foi. Enfim. Por que que isso aconteceu? Inclusive, pessoas falavam muitas coisas ao seu respeito, sabe? Foi, foi, foi. Por que que isso aconteceu? Eu acho que a mídia foi muito cruel, assim, comigo, cara. Mas a mídia não foi cruel. A mídia não foi cruel. Não, não digo a mídia. Não digo... Desculpa, me... Eu acho que o público, sim. Eu acho que o público, sim. Eu acho que a internet. Eu acho que sim. Não, a mídia... Me equivoquei errado aqui, falei errado. É a internet. Foi muito cruel. Mas por que que você acha que isso rolou? Eu... Por conta... Felipe, questão estrutural, gente. Questão, assim, do preconceito, realmente. Tipo, as pessoas são muito ligadas à estética. A estética, a padrões... Mas você tá dizendo que por a Jojo ser gorda, por ela ser preta, por ela... Ela é uma mulher linda. Ela é? Ela é linda. Ela é linda. Só que ela é uma pessoa fora do padrão de beleza. Então, esse fora do padrão de beleza... Gente, ela é maravilhosa. Foto dela... A gente foi pro baile da Vogue. Ela é linda, 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 linda. Casamento, ela tava linda. Ela é linda o tempo inteiro. Só que, assim... É... Cara, eu acho que foi isso. Essa fora... Essa... Tipo, assim... Ser fora do padrão. E eu ser uma pessoa extremamente no padrão, né? Branco. É... É... Porque o pessoal não sabe da minha história. Porque eu aparento, assim... Porque eu já tenho um histórico de estudo. Então, eu me comunico bem. Eu falo bem. Eu não tenho... É... Não falo muitas gírias. Então, o meu amigo fala... Pô, cara... É... Tem maior cara de cu. Na verdade. Eu falei... Cara, mas pô... Gente boa. Tem uma história. E eu acho que é essa questão que pegou mais. Não foi, eu acho que, da questão da minha personalidade, Felipe. Porque... Não sei se você acompanhou. Mas eu... Nenhum momento... Eu fazia coisas pra... Pra... Na rede social dela. Pra... 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 Tipo assim... Pra crescer em cima dela. Ela tem um... Ela falava que você era muito ciumento. Mas isso era decorrente, tipo, as coisas que vinha... Vem acontecendo no nosso relacionamento. Entendeu? Vinha as coisas acontecendo no nosso relacionamento. E isso me gera... Isso me gerou insegurança. Eu perdoei, perdoei. Mas me gerou... Me gerou insegurança. Uhum. Me gerou, entendeu? Então... Aconteceram várias situações... É... Que... Que me geravam inseguranças muito grandes. E eu... Hoje, tipo... Eu já tive... Depois... Quando... Com a minha ex-namorada... Eu tive um relacionamento super... É... Não tô culpando ela, tá? Não quero que o pessoal interprete dessa forma. Mas... Com todas as pessoas que eu me relaciono... Eu não tenho uma situação, assim... De ciúmes. Como eu tinha com ela. Mas era tanta insegurança... De algumas atitudes que ela tem... Que eu perdoei. Sim, perdoei. Deveria ter... Ter agido de outra forma. Mas que me gerou, assim... Eu... Eu... Eu não posso... Chegar aqui e mentir... Ah, isso é um cara bom, não sei o que lá. Sim, eu era um cara ciumento. Mas... Como ela tá me colocando... Como um cara... Opressor. Gente, quando que Jojo Tadinho... Ia se deixar oprimir por alguém?